23 Cara, é muito... A Riot reconhece que eu sou superior, tá ligado? Eles me dão 20 e poucos pontos no diamante Olha isso, full honrinhas, cara Tamo junto, rapaziada Certeza que faltou a honra do Arthur Lancha, esse filho da puta Pera, vou fazer um pão com mortandela aqui pra mim ver Fiquei de fome Enquanto tá na fila aí Beleza Depois... Ah, tá Eu vou botar um antigocho aqui e a gente espera Mas...